Este aqui é o Ubuntu HardHeron 8.04, mas, como pode ser visto, com papel de parede do Gutsy, que é o 7.10. A partir de um artigo publicado no VivaOlinux, aqui, vivaolinux.com.br, barra, artigo, barra, configuração, traço do, traço compis, traço fusion, traço pós, traço instalação, barra. Instalando o compis fusion e testando a aceleração 3D. Então, a partir deste artigo, em sua primeira folha, como instalar. E aqui, alguns efeitos que ele mostra já. Execute o comando abaixo, para verificar se sua placa 3D está ativada. Então, vamos ao terminal. Como o terminal guarda os últimos comandos, vamos primeiro ver se ele está funcionando. Tem que responder, yes. Direct rendering, yes. E vão aparecer As engrenagens voando. Ah, as engrenagens voando. E foi instalado Em preferências O CCSM Compuse Confusion Settings Manager Para controlar Vamos ver como aparece aqui Está na Na página 2 do artigo Olha ele aqui Puxar Vem cá Minimizamos E dar umas dicas Geral, acessibilidade Ah, aqui ele fala a respeito do Do zoom Do zoom Do zoom Zoom desktop Em acessibilidade Aqui, zoom melhorado E mostrar o custor do rato O que vai acontecer O que vai acontecer Fizermos o que é indicado Pelo autor O efeito do zoom O efeito do zoom É o super Mais o botão Mais o botão Do botão do meio Do mouse Zoom in Zoom in Zoom out Agora o super Mais o car Super Que é a tecla do Windows Que é a tecla do Windows Mais o car Aparece o que está aqui Na página dele Novamente O super Mais o car Paramos Outro pedaço A respeito da área de trabalho Na área de trabalho No desktop Cube No cubo Da área de trabalho Do desktop Em aparência Appearance SkyDome Habilitar Aqui o SkyDome E animate SkyDome Escolhi uma imagem Eu escolhi uma imagem Que eu vou mostrar agora É a mesma imagem Vamos Podemos ver que O pano de fundo Do nosso Cubo É o mesmo É a mesma imagem No Ubuntu Gutsy Vamos voltar para lá Vamos mudar essa imagem Vamos usar um papel de parede Do hard Já aparece em vários Ubuntu Então no sistema de arquivos Ou a cerca Ou a cerca Share Backgrounds Backgrounds Vamos usar a terra, o espaço. Esse traz luminosidade maior do que esse. Vamos começar com esse. Vamos ver como ficou. Botão do meio do mouse. Um. Olha o nosso cubo. Um. 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 Um.